Passar o que passei Sofrer todas as humilhações Mas não desistir Ouvir palavras de derrota Ouvir fecharem as portas Só me arremessaram pedras Subestimaram minha fé Mas eu não deixei isso me abater Confiei no Deus que me chamou Porque a última palavra é do Senhor Esperei com paciência em mim No agir de Deus agindo em mim E o canto de vitória eu recebi Eu consegui Foi grande a prova que passei Mas consegui E muitas lágrimas chorei Mas consegui Sofrer a Deus pelo amor que tem por mim Eu consegui Tentaram me fazer parar Mas consegui Tentaram minha voz calar Mas consegui É Deus cumprindo suas promessas Toda sobre mim Toda sobre mim Ouvir palavras de derrota Ouvir fecharem as portas Só me arremessaram pedras Só me arremessaram pedras Subestimaram minha fé Mas eu não deixei isso me abater Confiei no Deus que me chamou Porque a última palavra é do Senhor Esperei com paciência em mim No agir de Deus agindo em mim E o canto de vitória eu recebi Eu consegui Foi grande a prova que passei Mas consegui E muitas lágrimas chorei Mas consegui Sofrer a Deus pelo amor que tem por mim Eu consegui Tentaram me fazer parar Mas consegui Tentaram minha voz calar Mas consegui É Deus cumprindo suas promessas Toda sobre mim Eu consegui Foi grande a prova que passei Mas consegui E muitas lágrimas chorei Mas consegui Sofrer a Deus pelo amor que tem por mim Eu consegui Tentaram me fazer parar Mas consegui Tentaram minha voz calar Mas consegui É Deus cumprindo suas promessas Toda sobre mim Toda sobre mim Toda sobre mim